Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no Ar e no vídeo de hoje nós estamos aqui para comentarmos os capítulos 46, 47 e 48 de Os Tambores do Outono. Para a semana que vem, anotem aí porque nós vamos ler os capítulos 49, 50, 51 e 52 de Os Tambores do Outono. Estamos chegando no final de mais um livro, né? Ainda temos alguns capítulos pela frente, mas assim, restam poucos. E se você tem vontade de comprar os seus livros de uplander, itens colecionáveis na série, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês encontram os melhores preços, tanto dos livros quanto desses demais itens. Eu sempre deixo um link aqui no box de descrição, onde vocês podem comprar assim, com super desconto. Na maioria das vezes rola até um frete grátis, então sempre que vocês forem comprar os livros de vocês e puderem me dar essa preferência de comprar pelo meu link, sempre fica aqui no box de descrição, tá? E tem diversos outros itens super legais também. Bom, e no capítulo 46, né, o Roger, ele estava se aproximando de Fraser's Ridge. Nós comentamos sobre isso no capítulo passado e agora o Roger está cada vez mais próximo de reencontrar a Brianna, né? Assim ele imagina. Bom, ele havia sido roubado, ele havia perdido do seu cavalo, grande parte da comida, da sua água, mas ele acabou encontrando um riacho ali onde ele conseguiu se reabastecer de água, bebeu bastante água, o suficiente para ele conseguir chegar até Fraser's Ridge. Bom, como ele estava a pé, a sua viagem seria atrasada em algumas horas, mas provavelmente hoje seria o dia que ele reencontraria a Brianna, que ele veria a Brianna novamente. E ele fala, gente, que ele não conseguia pensar outra coisa a não ser, tomara que ela me perdoe, né? Tomara que ela tenha me perdoado, tomara que ela tenha esquecido isso. E vocês se lembram que o Roger havia ficado para trás para conseguir a pedra preciosa para a travessia deles de volta para casa, né? A passagem deles de volta para o futuro. E sim, gente, o Roger, ele conseguiu, ele ainda não nos deu muitos detalhes de como foi que ele conseguiu, mas ele conseguiu roubar duas pedras do bonnet. Gente, eu só estou imaginando como foi que o Roger conseguiu roubar essas pedras do bonnet, o que aconteceu, como que foi esse rolo. Imagino que mais para frente a gente vai ter mais alguns detalhes a respeito disso, mas ele estava ali com duas pedras preciosas. Bem melhor do que esperado, né? Já que ele imaginava que ele ia conseguir apenas uma. E aí, gente, quando o Roger está lá caminhando e tal, cada vez mais próximo da casa grande de Fraser Street, o Roger, ele se depara com um homem muito grande, ele nos descreve e imediatamente o Roger reconhece esse homem. Era o Jamie que já estava atrás dele, né? A gente já sabia. Vocês lembram que lá na série existe um episódio onde o Jamie dá uma, assim, uma coça, uma senhora surra no Roger, né? Pois então, nós vamos ler sobre essa surra neste capítulo, gente. O Jamie, ele só pergunta assim para o Roger, né? Você desonrou a minha filha? E assim, gente, não tinha outra resposta para o Roger dar a não ser sim, né? Porque ele foi o primeiro homem da Brianna, então... Então, ali na cabeça dele, era isso que o Jamie estava perguntando, né? Se ele havia tirado ali, né? A virgindade da sua filha. E ele responde que sim, gente, ele não consegue falar mais nada, porque o Jamie, ele já voa em cima dele. Ele já bate nele. O Roger, ele tenta revidar, ele até dá alguns golpes no Jamie, mas assim, gente, em vão, porque... Em vão, né, gente? Porque o Jamie, ele realmente sabe lutar, ele já participou de diversas lutas, diversas batalhas. E o Roger era uma historiadora, né? Que nunca precisou usar da força física para muita coisa. Ou seja, o Jamie, ele sai bem vantajoso nessa briga, ele consegue, assim, derrubar o Roger. E o Ian, ele fica responsável por sumir com o Roger depois. O Ian, ele aparece, ele não tem uma grande participação. Se eu não me engano, ele nem chega a encostar um dedo no Roger aqui nos livros. E só um detalhe, gente, até aqui nesse trecho, o Jamie conhece o Roger aqui como um Mackenzie. Ele sabe que o Mackenzie foi o homem que abusou da sua filha. E ele acredita que a Brianna, ela está esperando-se ansiosamente pelo Roger Whitefield. Então, o Jamie não sabe que essa pessoa, por quem a sua filha espera ansiosamente, é a mesma pessoa na qual ele deu essa surra. E já no capítulo seguinte, gente, a Brianna e a Clara, elas estavam, assim, super aflitas esperando a chegada do Jamie, né? Elas iriam contar para o Jamie que a Brianna estava grávida, a Brianna iria contar, assim, tudo que aconteceu nos mínimos detalhes para o Jamie. Então, elas estavam super aflitas com a chegada dele. E aí, eis que o Jamie chega, chega, assim, com a mão arrasada, todo, assim, com a roupa toda rasgada, assim, né? Havia sinais ali na aparência do Jamie de que ele havia se metido em alguma confusão. E aí, para justificar esses sinais, ele fala que estava ajudando na casa do Fergus. Aconteceu alguma coisa na lareira ali do Fergus e da Márceli e ele estava lá prestando a sua assistência. Essa é a justificativa que ele dá para tudo aquilo que estava ali nítido na aparência dele. A Claire fala, assim, que a princípio ela acreditou, mas depois ela começou a duvidar, ela sabia que tinha alguma coisa de errado, que ele estava escondendo alguma coisa. Ela só não conseguia saber o que ele estava escondendo, né? E ficou combinado entre a Brianna e a Claire o seguinte, que assim que o Jamie terminasse o seu jantar, que a Claire preferia que ele estivesse de barriguinha cheia para receber essa notícia, aí sim a Brianna contaria tudo que ela precisava falar para ele. E a gente também fica sabendo nesse trecho do capítulo que a Brianna, ela estava tendo aulas de gaélico com o Jamie e essas aulas aconteciam após o jantar. Mas a Brianna, ela foi surpreendida pelo Jamie porque enquanto ele estava jantando, ele começa o diálogo que geralmente é o diálogo que eles sempre iniciam ali a aula deles, né? Ela fala que ela é pega de surpresa porque ela imaginava que a aula aconteceria depois do jantar e no meio dessa conversa em gaélico mesmo, o Jamie pergunta, né? Você ia me contar a verdade? E ali tanto a Claire quanto a Brianna ficam sabendo que o Jamie já desconfiava e que o Jamie na verdade já até sabia que ela estava grávida. Bom, para a surpresa da Brianna, o Jamie vira para ela e pergunta, foi mesmo um abuso, né? Assim como a Lizzie me contou? A Brianna, ela confirma que sim, que foi realmente um abuso, mas ela não imaginava que a Lizzie soubesse, né? Gente, a Brianna não faz ideia, né? Eu fico com dó dela nesses momentos porque ela não faz ideia da confusão que a Lizzie arrumou. Eu sei, gente, é que assim, né? Se a gente não soubesse de todo o rolo que está acontecendo por trás desse diálogo, por tudo que já aconteceu com o Roger e a confusão que isso vai causar mais à frente, gente, esse trecho é um trecho muito emocionante. O Jamie, ele é o mais carinhoso possível com a Brianna, ele dá total atenção, dá total suporte, ele é cuidadoso com a filha, tem um momento que ela senta aqui no colo dele e que ele fica fazendo carinho nela, ele até canta para ela, gente, assim, a coisa mais linda. A Claire fala para a gente que quando a Brianna havia contado tudo que aconteceu, né, com ela ali, ela não se emocionou, ela não... Na verdade, não é que ela não se emocionou, ela não chorou, mas diante dessa cena, gente, de ver o Jamie embalando a sua filha, ela chorou. A Brianna também desabou e eu fiquei extremamente emocionada nesse trecho. A Brianna, ela não fala para o Jamie quem foi que fez isso com ela, isso fica em segredo entre ela e a Claire, mas o Jamie, gente, assim, ele foi maravilhoso com a filha nesse momento. Passado alguns minutos, algumas horas, né, Brianna vai se deitar e o Jamie e a Claire, que não conseguem, não estão conseguindo processar essas informações, eles precisam esperecer um pouco e eles vão caminhar ao lado de fora da casa para tentar, pelo menos, né, gente, digerir toda essa informação, vai esperecer um pouco a cabeça. O clima fica um pouco tenso entre os dois, porque o Jamie, ele relembra de certas coisas que aconteceu com ele, né, entre ele e o Black Jack, quando aconteceu aquele episódio terrível, e aí o clima ficou um pouco tenso, porque de um lado a gente tinha o Jamie, que sabia como era passar por um abuso, a Claire nunca tinha passado por isso até então, então o Jamie, ele se sente um pouco ofendido quando a Claire tenta falar que fazia ideia, que imaginava como era. O Jamie, ele se sente no direito de falar para ela, peraí, você não faz ideia, você não imagina como é, né, não existe só o corpo físico, porque eles entram numa discussão de que a Brianna fisicamente não estava ferida, e o Jamie fala que, nesse momento, não é só o físico, né, o físico, ele é fácil de recuperar, mas e a alma? Quando diferem a alma, né? Mas eles não discutem, assim, né, é só uma conversa mesmo, assim, mais tensa, mas eles terminam esse trecho do capítulo com o Jamie desejando que esse Whitefield, né, que esse Roger Whitefield fosse um homem bom, melhor do que ele, melhor do que o Frank, para a filha, e a Claire até fala, né, provavelmente sim, ele a ame muito, porque ele está aqui, né, ele veio até aqui atrás dela, e tem uma coisa que a Claire revela para o Jamie, que ela não havia nem contado isso para nós, é que ela realmente acreditava que o Roger amasse muito a Brianna, porque se ele não amasse, ele não teria ido. Quando ela atravessa as pedras, ela sabe que nem todo mundo que atravessou conseguiu chegar no seu destino. Muitas pessoas ficaram presas nas pedras, né, presas no portal, e o Jamie pergunta para ela, como você sabe disso? E ela fala que quando ela atravessa, ela consegue escutar os gritos dessas pessoas. Olha que forte, gente, olha que tenso. Então, realmente, é uma trajetória muito perigosa, uma travessia muito perigosa, e a gente sabe que o Roger realmente ama a Brianna, né? Do jeito dele, às vezes ele tem algumas atitudes que a gente não gosta muito, algumas atitudes machistas, mas que ele ama a Brianna, isso a gente não tem como negar, né? Lembra que lá na série, né, enquanto eles estão caçando as abelhas, a Brianna, ela pergunta o Jamie se o Jamie chegou a matar o Black Jack, e se esse ato de matar o Black Jack aliviou ali, né, todo o trauma do pós-abuso? Então, esse trecho acontece aqui, eles estão no estábulo, tem alguns animais ali prestes a parir, a Brianna tá junto com o Jamie, e ela pergunta isso pro Jamie aqui. O Jamie, ele fala que ele não sabe se foi ele quem matou o Black Jack, ele sabe que quando ele acordou o Black Jack estava ali morto em cima dele, mas que não, que isso não amenizou, que isso não melhorou, e que isso não adiantou de nada, né? Não trouxe a paz e o sossego que ele imaginou que traria, né, se o matasse. E uma outra coisa também que acontece, que é muito parecido com o diálogo na série, é que a Brianna, ela tem certeza de que ela poderia ter evitado, que ela poderia ter lutado mais, que foi uma fraqueza dela, que ela não lutou o suficiente pra impedir que o Bonnet fizesse o que fez com ela. E aí, gente, o Jamie vai lá, tenta falar pra ela que não, que não há nada que ela fizesse, né, que conseguisse impedi-lo de fazer o que ele fez. O Jamie, ele tenta demonstrar isso pra filha, assim, né, de diversas formas, com palavras. E quando ele não consegue, lembra que lá na série a gente fica perda a vida com o Jamie, quando ele fala pra Brianna que talvez a Brianna tivesse gostado do rapaz, tivesse ficado com o rapaz. Ele tenta insinuar que o acontecido ocorreu, né, com o consentimento da Brianna e que após ter sido abandonada pelo rapaz, ela inventou toda essa história de abuso. Vocês se lembram que lá na série teve isso que a gente ficou perda a vida com o Jamie? Aqui a gente também vê ele fazendo a mesma coisa. O intuito do Jamie aqui é provocar a Brianna pra que ela voasse em cima dele, pra que ela atacasse ele e ficasse assim perda a vida, porque ela ficou perda a vida com ele. Como que você tem coragem de falar isso comigo? Como que você tem coragem de insinuar tal coisa, né? Como que você tem coragem de imaginar isso de mim? Ela voa em cima do Jamie, ela tenta bater nele, mas ela não consegue. E o intuito do Jamie era realmente esse, fazer com que ela se sentisse dessa forma, que ela fosse pra cima dele, que ela tentasse agredi-lo, e aí ele mostrou pra ela que não, que ela não teria forças pra lutar contra o homem que fez isso com ela, né? Que por mais forte que ela fosse, por maior que ela fosse, ela não conseguiria lutar, não conseguiria impedir aquilo. A Brianna, ela também tem muita certeza de que ela vai morrer nesse parto, de que assim, ela não vai conseguir sobreviver ao nascimento dessa criança. E o Jamie tenta tranquilizá-la, falando, olha, sua mãe, assim, né, ela é a melhor médica que eu conheço, e você pode ter certeza. Ela já salvou muitas mulheres, já salvou muitas pessoas de coisas gravíssimas, e você pode ter certeza que ela também vai salvar você e esse bebê. Os planos do Jamie eram arrumar um casamento pra Brianna, né, gente? Até por conta da situação dela, uma mulher solteira, sendo mãe naquela época, ela não seria vista com bons olhos. Então, tudo que a Brianna podia fazer era torcer pra que o Roger chegasse logo, e o Jamie também torcia pra que o Roger chegasse logo, e que ele fosse um bom homem, o homem que ele achava que ele era, né, pelas descrições da Brianna. Gente, mal sabe o Jamie que ele foi lá e atrasou. meio caminho da vida da filha dele com o que ele fez com o Roger. Mas, assim, gente, o Jamie não tem culpa. Eu vejo que o Jamie... Eu sinto que o Jamie, ele não foi culpado. Eu vi que muitas pessoas recriminaram, julgaram o Jamie por ele ter feito o que ele fez com um homem que ele acreditava ter abusado a filha dele. Mas, gente, assim, ele acreditava que aquele homem tinha abusado a filha dele. Então, aqui, claro que foi totalmente intencional, também não foi com a intenção de fazer mal pra ninguém, foi com a intenção de proteger a sua senhora, mas quem causou confusão aqui nesse momento foi a Lizzie. Mesmo que de uma forma indesejada, mas foi ela a causadora de toda essa confusão, né? E aí, depois desse dia tumultuado que o Jamie teve, né, com os bebezinhos, com os filhotinhos nascendo, eles têm, assim, um dia bem agitado, bem tumultuado. E durante a noite, depois que todo mundo já adormece, o Jamie termina esse capítulo olhando pro céu. E pensando no Black Jack, em tudo que ele fez com ele, ele relembra também de como ele viu o Black Jack fragilizado quando ele soube da morte do seu irmão, né? O Jamie fala que naquele momento ele percebeu que aquele homem era apenas um homem, que ele era apenas um homem e nada mais. E o Jamie, ele termina esse capítulo perdoando o Black Jack. Ele fala, olha, descanse em paz, porque você está perdoado e eu te perdoo. Mas ele também termina esse capítulo questionando a sua capacidade de perdoar o homem que fez isso com a sua filha. Ele até fala. E ela até fala no final desse capítulo, eu não preciso perdoar este homem. Eu não preciso perdoar este homem diante do que ele fez com a minha filha. Isso cabe a ela perdoá-lo ou não. Mas eu, como pai, eu não preciso perdoar porque ele fez mal pra minha filha. Então foi um final de capítulo muito forte. Na verdade, esse foi um capítulo inteiro muito forte, né? Nós vimos a Brianna lidando com esse peso agora em família, compartilhando isso com a sua mãe, compartilhando com o seu pai. As reações de ambos e o quão maravilhosos e acolhedores todos dois foram com ela, né? E agora a gente vai ficar sabendo aí nos próximos capítulos as consequências desse ato do Jamie. Como que as coisas vão acontecer e se desenrolar ali no núcleo do Roger. Eu só sei, gente, que temos fortes emoções aí pra esses próximos capítulos do livro. Nós nos vemos no vídeo de sexta-feira. E não esquece, tá? Que o link pra você participar do nosso clubinho VIP que tá rolando lá no WhatsApp sempre fica aqui no box de descrição pra você interagir com a gente lá no nosso clubinho VIP do WhatsApp. Te espero por lá. Um super beijo no seu coração, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!